Encontrei meu lar Mas aqui custou sem minha família Não pude encontrar Vivi minha vida sem rumo Não mudei de vida, somente o lugar Dizem que meu povo foi tinto Então parece terei que ser aqui sozinho Dessa idade que descobro Todo primado, filhote Me mostra então o caminho Mas não tem tudo que juntou Pela primeira vez na vida Não me sinto tão sozinho Você é meu povo, não estou entendendo As ordens de quem estou recebendo Posso ficar somente bem Me diga de quem é culpa Louca alguém nesse seu império Mas se eu quiser levar isso a sério Vou precisar de ajuda Nunca depende de sorte Vou frente a frente com a morte Você é o rei dos monstros E todos sabem disso Então se não seguir minhas ordens Espero que seja bem forte É uma pavorada atômica Eu não sou um no caminho Mas forte é o Brasil Fica e ninguém vai ver O poder é o que eu vim buscar Mas o titã vai cair Sinto uma ameaça do passado retornando Se eu senti os níveis de radiação se elevando Se me erram Não sei nem o que eu sinto Preparando Pro pedido de ajuda Responder O que eu posso fazer Se é pela terra Então eu vou lutar nessa guerra Vou ouvir o que eu vou lutar Não me alugar O titã vai cair Só destrelar a natureza E com quem tem você soar É pela liberdade Pela família É por todos aqueles que não viram só um dia Falamos sério Só verá o melhor E não ouvir o seu império O titã vai cair Depois de tanto tempo Que interessante Um primata novo que chega e quer mandar Você é o Kong Amiguinho dos humanos Sinceramente só consigo gargalhar Você pode ser mais forte Amigo isso não é brincadeira Não tenho medo da morte Porque eu tenho a morte na coleira Está no templo da mariposa Está atrasando seu fim No subsolo da terra Oca quem manda é o Scar King Quem obtive a força do cristal Star King Quem comanda o cajão ancestral Star King E eu voltarei para a superfície Quando abandonar esse inferno Star King Esse será meu novo império Abisionada não Posso fazer nada então Não somos inimigos Não, não Mas não vão entender Pois eu não sei porquê Quando ele faz aquilo Congelei seu braço Ele tá incapacitado Com o cristal quebrado Eu não guardaria de lado Pensar com ele no centro da terra Vou brigar da luta nessa terra Moçoraia Eu voltei Em buscaia Do rei Muito a pouco Eu faço sentido Vocês precisam se unir Juntos E só assim Juntos Derrotaremos Scar King Então Estarei logo atrás pra ajudar Vocês não precisam se preocupar Pois agora estão juntos Hoje estão as mais fortes Todas Encontre seu esconderijo Que legal Não é mesmo E nesse local proibido Tudo tá virando gelo Destruiremos tudo isso Quebraremos nossa barreira Quem diria que esse seu amigo É o caju que engoliu uma estrela Cuidado de mu Porque o Scar King é meu Que te importa se eu sou o rei É por isso que eu trouxe um Deus Saindo da terra ouve Deixa que dos dois cuido eu Na praia do Rio de Janeiro Que a guerra aconteceu Descobre o cristal Vou deixar acontecer Vou libertar minha arma Descobre o cristal Garoto que você fez Resolvou sobre eu falhar Que interessante Pensava ser o número um Mas no fim Scar King Teria um fim Então como Abre dois céus É hora de descansar E os meus iguais É o que vou libertar Porque eu Que posso fazer Se é pela terra Colocamos um fim nessa guerra Vou ouvir O chamado da terra O lugar De todos Sua estilada Dureza Encomendou as pessoas É pela de verdade É por todos Todos aqueles Que não viram Só um dia Falamos sério Saberá Que não viram Seu império O lugar De cima Inglaterra